Música Terá feliz o coração O amor encontrará Ouvindo esta canção Alguém compreenderá Seu coração Vem ouvir Ouvindo esta canção É amor Ouvindo uma canção Quem ouviu Ouvindo uma canção Terá feliz O coração O amor encontrará Ouvindo esta canção Alguém compreenderá Seu coração Esta canção Esta canção Olá, 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 olá. Obrigado.